Salve pessoal, beleza? Pra você que reclama comigo, que não está recebendo notificações aqui do YouTube, dá uma conferidinha na inscrição aqui pra ver se você continua inscrito e deixa um likezão pra dar uma fortalecida, tá bom? Um bom vídeo pra você e um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mostrou pra tua câmera? A câmera não tá nem filmando. Não, não tá não. Aí amanhã tá no seu cara. A câmera não tá nem filmando. A câmera não tá nem filmando. Você ajeitou a câmera pra ali. Não, ajeitei porque eu até pensei. Eu tava vindo filmando, entendeu? Tava vindo filmando. A placa reta assim, porque eu vim... Eu venho lá de Bangu. Eu venho lá de Bangu. Não tá não aqui. Pega teu documento. É só fazer o certo. Tá certo. Tentação. Tu sabe que andar com a moto, com a placa levantada, é inflação gravíssima, né? Tu sabe que tu perde sete pontos. Tu toma multa de 293, não sabe? Dois camadas! Desce os dois com a mão no capacete. Que que do lado dele aí piloto? Do lado dele aí. Tão armado aí? Não. Tão com droga? Não. Já foi preso alguém? Já. Tem uma feia de 10 reais aí dentro. Pra presente. Ficou embora com cigarro. Vocês estavam na principal agora? Foi, foi. Eu estava vindo na casa da minha mulher. Pega alguma coisa aí? Não. Só minha carteira na cintura. Você é habilitado? Não. Você é? De quem é a moto? Da minha mulher. Posso tirar a mão na cabeça? Espera aí. É habilitada ela? Oi? Não. Você conhece alguma delicada pra tirar sua nota? Não é? Só agora que eu estou sem celular. Ela saiu dos plates esses dias agora. E a massa? Cadê? Tá só acelerando. Quase. Deve ser a gasolina. Espera aí. Deve ser a gasolina. Não. Deve ser a gasolina suja. Oi meu chapa. Não, negativo. Só com o canivete aqui na direita. Não. Só com o canivete aqui na direita. É? Curtiu. Então o cara mete o canhão na sua cara Ah não, aí eu não vou pra cima não Não, tá em dia É que a gente tava tentando ligar essa moto aqui, que é do meu pai Aí a gente vai dar uma volta aí Positivo Pega o documento aí, rápido Não, não, negativo Eu atualmente eu tô desempregado, mas antes eu era administrador de banco de dados Eu saí faz um mês Valeu, obrigado, meu chefe Não, pode deixar Valeu, valeu Ai, cadê lá? A gente acabou de ser abordado, a moto quebrou Oi? Não, eu tô vindo voltando que eu vejo quem vai ficar aqui A gente acabou de ser abordado pela polícia militar aí Valeu, obrigado, senhor Ai, só ver aí Quase deu merda, hein? Não viu, senhor Mas você não viu, você não me ouviu que eu tô dando sirene, toque de sirene pra você Tudo por causa de uma bota de escapamento desse aí Mas beleza, vamos abaixar a adrenalina, né? Ver o documento do senhor e o documento da bota aí também O problema é que eu tô vindo desde lá de trás, toque na sirene pra você, pra você encostar Aí você não escuta, mas você não escuta tudo por causa desse escapamento aí, hein? A lei fala que a gente tem que fazer, a gente faz Só que, de fato, é um problema, cara Você tem que ter consciência que é o primeiro Ninguém gosta disso aqui Faz um barulho infernal à noite Você tá usando aí por causa do seu trabalho e tal Sua justificativa Mas tem cara que pega isso aqui pra ficar tocando foda aqui nessas conveniências da vida É não, não tô falando que é você Mas tem gente que faz isso Então ninguém gosta disso aqui Fora que ele é perigoso Bota, Joe! Bota! 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 Bota, Joe! Bota essa... O que importa! O que importa? Eu vou que passei É ruim demais, vai se matar Deita no chão Coloca a mão na cabeça O que você tem aí? Nada, nada O que tem na mochila? Coloca a mão na cabeça Você quer me derrubar? Não Você não tem nada, então por que você correu, filho? Conte quanto acontece Eu cumplei essa manhã de noite De leilão De leilão só De leilão Deixa eu acabei Levanta Você tá com alguma coisa aqui? Não tenho nada não, pode ver, eu acabei de sair do trabalho Acabei de sair do trabalho Conte que é seu ovo Pagou quanto na moto? 5,300 Na vista? Não Não Eu dei 1,300 E o resto do nosso parcelado Dele me ver depois de parcelado por meio Por 500 reais Dele 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 Boa noite, pode ser digital irmão? A habilitação tem um na mão, mas eu documento só digital. Caiu cara? Oi? Caiu? Não, tá novinha, acabei de pintar. Não, só no aqui, pra grau mesmo. Rapaz, não vou mentir pro senhor não, eu dou grau. Não, só em lugar privado. Tá certo. Vou pro meio do mato. Cristiano? É, tá meio separado aí porque teve um erro de digitação no cartão. Valeu, mano. Valeu. Ô policial, você caiu ali? Ai meu coração, você tá doido. Tchau. Tchau.